Pronto, bom dia Iguatu, bom dia a todos da região Centro-Sul, para você que nos acompanha de qualquer parte do Ceará, do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Iguatu.net, pela TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Net. Já estamos chegando daqui a pouquinho, falta muito pouco, a marca de 200 mil pessoas que nos acompanham todos os dias. A marca honrosa e nós temos que agradecer em nome de todos que fazem a TV Centro-Sul, Iguatu.net. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela imensa audiência. Amigos, eu queria que vocês compartilhassem essa transmissão. Daqui a pouco o sinal vai estar também na televisão pela TV Centro-Sul, né Rubão? Um abraço para o Rubens Duarte, valeu Valdeirão, dá tudo certo, graças a Deus. Porque eu queria que vocês prestassem muita atenção nas palavras desse nosso amigo aí. Mostra aí Valdeirão, quem está aqui ao nosso lado. Eu falo com vocês ao vivo da Delegacia Regional de Iguatu. O Delegado Regional, o Dr. Marcos Sandro, vai falar sobre os golpes na internet. Muita, mas tem muita gente caindo nesses golpes aqui na cidade de Iguatu e região. São golpes que vocês vão agora ouvir e que vai chamar a sua atenção e vai assustar também. Como eles estão fazendo isso? O golpe do Nude é o golpe da OLX, né Delegado? E o golpe também da clonagem de WhatsApp. Chama o povo, chama o povo, presta atenção no que o Delegado vai falar nesse exato momento para todo mundo. Bom dia. Delegado, eu tive que fazer esse alerta aqui porque o que o senhor me passou a poucos instantes, porque o senhor vai falar para o povo de Iguatu agora em região, é algo que assusta. Os golpes da internet hoje, nesse momento aqui na Delegacia, são os principais pontos de denúncia de vários boletins de ocorrência que o senhor está recebendo. É verdade isso? Bom dia. Exato, Alex. Você disse que a gente está um pouco assustado aqui na Delegacia com o volume de boletins de ocorrência de crimes de estelionato que vem aumentando nos últimos seis meses. Só para você ter ideia, a Delegacia do Iguatu, ela registrava muitos boletins de ocorrência, que era o primeiro lugar, que eram perdas de documentos e extravios de objetos, certo? Hoje, Alex, o principal foco dos boletins de ocorrência do cidadão do Iguatu é o crime de estelionato. Nós estamos registrando de 20 a 30 boletins de golpes por semana, Alex. O que é estarrecedor, né? A gente vem percebendo que, durante a pandemia, muitas pessoas se voltaram e mergulharam no mundo das redes sociais e isso foi um chamativo para os golpistas, certo? E as pessoas, nessa pandemia, nessa dificuldade financeira, vêm procurando, pesquisando em sites de pesquisa e isso, os estelionatários já colocam as chamadas iscas, né? E hoje nós temos quatro golpes hoje que estão se destacando, principalmente um que é novo, né? Aqui no Iguatu e está pegando muitos comerciantes, muitos empresários aqui na cidade. Vamos lá, Delegado. Gente, eu quero agradecer aqui a imensa audiência, todo mundo está chegando aí. Vai chamando aí os amigos para já estar o sinal da televisão, né? Rubão, um abraço para o Rubens Duarte, também já está na TV Centro-Sul, do canal 177 WZNED, professor da televisão, muito obrigado pela atenção também. Delegado, golpe do Nudes. Esse golpe aí, a gente percebe que está pegando muita gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook também. Explique para quem está em casa como está acontecendo esse golpe dos Nudes aqui na cidade de Iguatu. Alex, esse golpe do Nudes começou a ser aplicado no Brasil em 2018, 2019, certo? Mas está chegando aqui com força no Iguatu desde o mês de agosto, isso pegando pessoas com grandes condições financeiras aqui no Iguatu. Nós temos notícias que só no último mês, para início desse mês que transcorrem, mais de 20 empresários ou comerciantes foram lesados de 5 a 25 mil reais, certo? Como esse golpe, Alex? Os golpistas, os estelionatários, pesquisas, pessoas com grande movimento financeiro na cidade do Iguatu ou da região, certo? Após identificar essas pessoas com grande posse, elas entram nas redes sociais dessas pessoas, geralmente homens, certo? Bem-sucedidos na vida comercial, industrial, e ali colhem todos os dados dele, como se ele é casado, se tem filhos, onde esses filhos estudam, nomes. Aí você diz, não, mas eu não repasso nada. Mas nas nossas redes sociais, infelizmente, a gente publica uma foto da nossa filha, do nosso filho, e ali tem a foto do colégio onde ele estuda. A gente nem se percebe disso, certo? Às vezes a gente se fotografa ou fotografa alguém nosso perto de um carro, e sem perceber a gente dá a placa do nosso carro. Geralmente a gente fotografa a gente num ambiente, num restaurante, e ali a gente mostra mulher, filho ou marido, e a gente expõe nossa vida social. A gente, no afã de fotografar aquele momento especial, a gente dá muitas dicas de nossa vida, Alex. Os bandidos, eles ficam esperando exatamente por essas postagens, para que possam catalogar as informações, criar exatamente um quadro do seu perfil, e depois é tentar fazer o golpe, sabendo das informações que possuem. Seria isso? Exato. Aí muita gente chega aqui, mas ele sabia o nome do meu filho? Ele sabia o nome da minha filha? Não, é verdade, ele sabia onde minha filha estudava. Mas isso geralmente está nas nossas redes sociais. Olha, Alex, pelo seu CPF hoje, eu consigo puxar muitas informações de filha, onde você mora, onde você deve, onde você compra, tudo isso. Então, os golpistas têm essa base primeiro, antes de aplicar o golpe. Por exemplo, antigamente, naquele golpe do sequestro, que ligava e dizia que tinha sequestrado seu filho, sua filha, ele botava um homem ou uma mulher para gritar, mas no nosso desespero, aquele grito, a gente escuta a voz do nosso parente, e é isso que ele pega no nervosismo. Então, o golpe do nudo se consiste nisso. Eles pegam todo esse levantamento da vida social da pessoa, bem de vida, quer dizer, com recursos bem exacerbados, né? E entram em contato, ou pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, como é esse contato? Uma foto de uma jovem muito bonita. É sempre o perfil de uma jovem muito bonita. Muito bonita, né? Isso, às vezes, pega até foto de uma modelo, né? E a partir daí, dá um oi. Bom dia. Oi, querido. Aí, o cara começa a cair de um golpe ao responder. A partir do momento nisso, a mulher bonita, que não é ela, isso é uma foto da internet para atrair, como uísca, né? A pessoa cai nesse oi, começa a manter papo, troca o WhatsApp com essa pessoa, certo? E, nos primeiros contatos do WhatsApp, ela promete um nudes, uma foto mostrando partes íntimas dela. E isso, ele pega uma foto, talvez, de sites de pedofilia, de uma menina jovem, de 14, 15, 16, 17 anos, e manda para a pessoa. Às vezes, o cara chega a mandar nudes para ela. Isso aconteceu aqui? Muitos, muitos. Você não imagina o quanto. Nós temos informações de mais de 30 empresários que caíram aqui no Iguatú. Aí, pronto, manda o nudes, uma foto muito bonita, de uma jovem muito bonita, e o cara se empolga e vai conversando. Pronto. Aí, a menina some do contato. No dia seguinte, geralmente, um homem, se identificando com o pai dessa jovem, diz, olha, você está trocando mensagem com minha filha de 14, 15, 16 anos, não vou lhe processar, eu flaguei aqui no celular dela, uma foto, ela mandando uma foto nua para você. Isso já é o golpista. Certo. Certo? Aí, o cara se desespera. Ó, eu conheço a mulher, eu vou mandar a foto para a sua mulher, como é que você vai ficar, sua filha menor de idade, sabendo que o pai está trocando nudes com uma menor de idade, e o cara se desespera. No terceiro contato, já é um cara que se passa por promotor, ou delegado, ou policial, tentando negociar o não processo, mas não processar. E aí, esse falso policial, falso promotor, falso delegado, pede uma indenização para jovem, né, que está muito abalada, que está precisando passar por tratamento psicológico, aí eles pedem 5 mil, 10 mil, 15 mil, 25 mil. E teve pessoas que depositaram isso? 5 a 25 mil aqui na cidade, Alex. E o cara desesperado, né, deposita, achando que é uma realidade, e quando nos procura a delegacia, e a gente já sabe, que é o golpe do nudes, né, que tudo é aplicado de uma forma de trazer o desespero para a pessoa depositar qualquer coisa para se livrar daquele fato. Vamos lá, delegado, gente, é o golpe do nudes, tem mais dois golpes ainda. Esse golpe do nudes, delegado, hoje o senhor tem quantos casos sendo investigados aqui na Delegacia Regional de Iguatú? Eu não sei se é só de Iguatú e na região também, mas o senhor tem uma ideia de quantos casos o senhor está, com a sua equipe aqui, doutor Wesley, com certeza que faz parte dessa investigação na internet, já denunciados em investigação? Olha, Alex, como é um caso, assim, muito milindroso, boa parte a gente sabe por ouvir dizer, certo? E alguns comerciantes, alguns empresários que vêm nos procurar aqui, eles ficam tão constrangidos, tão receosos de expor, que a maioria não querem registrar o boletim de alguém, não querem, não querem. Vêm comunicar o fato, mas não querem fazer o registro do boletim, porque é o ponto principal para a investigação. Não, Alex, eles vêm saber qual é o número do processo que eles estão respondendo na Delegacia para passar por advogado. Quando eles chegam aqui, eles têm certeza que estão sendo processados por ter recebido uma foto de um homem menor. Eles querem saber se o processo deles foi para frente, né? Eles pagaram ao falso policial 5, 10 mil reais, mas ficam na dúvida. Rapaz, será que o processo foi arquivado? Será que não? Certo? Então, chega por aqui dessa forma. E querendo saber, ó, Delegado, eu estou sabendo aí que eu vou ser notificado num caso assim. Quando o cara começa a me encontrar, eu digo, rapaz, infelizmente você caiu num golpe. Meu Deus do céu. Eu não deixo nem eles contar, eu digo logo, ó, foi assim, foi assim, foi. Rapaz, caí, depositei 5 mil, depositei 15 mil. Apesar do nosso apelo, Alex, a maioria não resiste, não, o boleto de jogueira. Vamos lá, Delegado, o que fazer? Passando para quem está em casa, gente, vai ter mais dois golpes, gente. Isso aqui é o primeiro, viu, que está dando aqui na cidade de Iguatu. Delegado? Isso aqui é o que está em ênfase. Isso aqui é o que está em ênfase, né? Delegado, olhando ali na lente da TV Centro Sul e do Iguatu.net, para quem não quer cair nesse golpe do nude, o que é que o senhor tem a falar nesse exato momento, Delegado? Para que essa pessoa aqui, se passar por uma situação como essa, chegou uma menina muito bonita aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, o que fazer, Delegado? Rapaz, é desconfiar, né, Alex? Porque, assim, uma menina que você nunca viu na vida, como é entrar dentro do seu Facebook, do Instagram, mandar, não é ela. Porque hoje tem o golpe do solteirão, né? Que eles procuram aquelas viúvas, né? E passam, ó, você é uma gatinha, eu gosto de mulher mais velha. Isso não existe, essas coisas muito fáceis, Alex, não existe. Então, quando você vê uma mulher muito bonita, que você nunca conheceu na vida, dá um oi, querendo lhe conhecer... Mandar nudes. É, mandar nudes de uma hora para a outra, isso aí, com certeza, é um golpe. Está suspeito. É, está suspeito. Então, é o seguinte, e a partir do momento que você sofreu uma extorsão, você bloqueia aquele número, bloqueia, esquece, e vem na delegacia registrar o boletim de ocorrência, né? Porque, assim, delegado nenhum, promotor nenhum, policial nenhum, vai extorquir vocês, não vai. Ó, esse negócio de, ó, você aí tem que me dar tampa para eu rasgar o processo, isso não existe. Hoje, o processo é tudo online. A partir do momento que você resiste o boletim de ocorrência, aquele registro, ele fica indeletável. Você não consegue deletar aquele registro. Então, esse negócio de, ó, eu sou um promotor, eu sou um delegado, eu sou um juiz, eu sou um policial, se você me der 5 mil, 10 mil, o pai da menina vai tirar o processo, não existe. Se for um caso de pedofilia, é uma ação pública incondicionada. O Estado, ele tem obrigação, mesmo sem os pais quererem, de investigar e punir os agressores sexuais. Muito bem. Vamos lá, gente, esse aí é o golpe do Nudes. Agora, tem outro golpe que está acontecendo e muito aqui na cidade de Iguatú. É o golpe da OLX. É isso, da OLX. Escuta aí, presta atenção no que o delegado está dizendo. Imagem aqui do Valdevan Rodrigues aqui. Valeu, Valdevan. Rubens Duarte lá na técnica também, na televisão. Presta atenção sobre o golpe do LX. Vai lá, delegado. O que está acontecendo aqui em Iguatú com esse golpe do LX? Infelizmente, muitas pessoas, proprietários de veículos, perderam grandes quantias em dinheiros, Alex. Para você ter ideia, carros de luxo, como Corolla, Hilux, já foram perdidos totalmente por esses proprietários. Carros de 40 mil, 100 mil, 80 mil, 90 mil. Como se desse golpe? Eu tenho um carro, certo? Eu anuncio na OLX, na Web Motores, esses sites de venda online, de seminovos ou novos, certo? A parte daí, o golpista copia os dados do veículo, do proprietário ou da loja onde ele está para vender. E ali, ele liga para o cara, se interessando. Olha, quanto é o veículo? Rapaz, é 50 mil. Olha, está comprado. Está comprado. Mas é o seguinte, eu vou mandar uma pessoa aí olhar. Geralmente, ele diz que está devendo a uma pessoa. Um funcionário dele foi demitido, ele está precisando pagar determinada quantia. Ele vai comprar um carro para a mulher, mas não quer que ela saiba o preço. Quer comprar um carro para o irmão, mas não quer que ela saiba o preço. Por exemplo, só citar um exemplo. Ele se identifica como um comerciante aqui que está devendo 100 mil a um funcionário. Aí ele diz, olha, eu vou mandar meu funcionário aí, pelo olhar o carro. Mas tu não diz que é 50 mil, não? Tu diz a ele que é 70. E nisso, o estelionatário, ele engana o vendedor do carro e o comprador do carro. E na hora da... E eles botam os dois para se encontrar, Alex. E eles botam os dois para se encontrar. Sendo que a negociação, que ele já tem ligado com os dois, fica do golpista. Certo? Aí o cara se interessa e diz, olha, está comprado, eu vou depositar o dinheiro. O cara diz, está certo, vou só esperar o depósito. Sendo que eu entro em contato com o golpista, o cara dá a conta dele, do golpista. Que essa conta... Aí o cara diz, não, então é fácil encontrar. Não, geralmente essa conta é de um laranja, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E quando vai atrás, é um cara que apenas emprestou o CPF e nunca se encontra o golpista. Certo? Aí é isso, Alex. Aí nisso, o cara vai, com comprovante, vai pegar o carro e diz, olha, depositei o dinheiro. Aí o cara diz, depositei o dinheiro, se nem minha conta eu te dei. Aí o cara diz, não, depositei. Aí o cara diz, não, nem minha conta não. Aí fica o cara querendo pegar o carro, que pagou o dinheiro, e o cara não vai entregar o carro, porque não recebeu o dinheiro. E o golpista, lá no Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, com dinheiro e duas vítimas aqui no Iguatú. O cara que comprou o carro e o cara que vendeu o carro. Vamos lá, delegado. Esse golpe aí da venda de veículos, motos também aqui na cidade. Nos últimos tempos, Alex, a gente registrou mais de 20. Mais de 20 caras? Mais de 20, nesses últimos seis meses. Isso, inclusive... Durante essa pandemia, então? Foi. Mais de 20 veículos. Isso, veículos de luxo, né, Alex? Quase 100 mil reais, alguns. Quando o senhor fala... Vamos lá, gente. Olha só, é veículo de luxo. Quando o senhor fala veículo de luxo, quais seriam esses veículos aí que estão nessas negociações? Minutos, Corolla, né? Geralmente, é nessa linha. Então, gente, pra quem tá aí, ó, querendo comprar o seu veículo de luxo, cuidado, gente. Cuidado, pelo amor de Deus. Delegado, o que fazer pra não cair num golpe como esse, delegado? É importante pra quem tá em casa esse golpe aí? Nem por telefone, nem por redes sociais, Alex. Tem gente que deposita... Eu faço um anúncio falso de um determinado veículo, moto ou carro, e eu exijo, ó, quanto é o carro? 20 mil. Mas, pra você garantir, tu vai ter que depositar dois. Pronto, depois... Alex, não existe esse pagamento prévio. Você tem que se encontrar pessoalmente com o cara. Falar, tu tá pedindo quanto, eu te dou quanto? Negociar com o carro. Negociar nada pela internet, nada por telefone? Negociar nada por telefone, negociar pessoalmente, ver o carro primeiro, ó, o golpe do leilão. Tem muitos sites de leilão anunciando carros baratos. Exige um depósito que existe, os sites de leilão, existe, o Detran e tudo mais. Mas você tem que saber, isso é confiável, né? Tem que ir do Detran, saber se tá tendo aquele leilão mesmo, né? Tem cara que deposita 15, 20 mil para segurar, é um lance no carro, né, Alex? Isso aí, dificilmente, as redes sociais aí estão com risca, né, para essas pessoas, né? E os estelionatários estão se aperfeiçoando a lei. Aí você diz... E a conversa é muito bonita, né, conversa? Eles são muito educados, aí vocês se passam, como eu disse, por delegados, se passam por corretores de seguro, por corretores imobiliários, né? É, citam, inclusive, nomes, ó, eu sou amigo do empresário tal aí do Iguatu, ó, perguntar a ele, e citam o nome de vários empresários aqui no Iguatu, ó, eu já venho de carro a fulana, a Beltrana aí no Iguatu. Então, antes de aplicar o golpe, eles estudam a cidade, Alex. Quem é o prefeito, quem é o presidente da Câmara, quem é o delegado, quem é o juiz, e citam nossos nomes, tá entendendo? Não, o cara conhece mesmo, ó, citou o nome do Marco Sando, delegado regional, e esse cara é... Mas sendo que eles fazem um estudo da cidade, apesar de morar em outros estados da federação, claro que eles têm os olheiros em cada cidade, para levantar quem tem dinheiro, quem não tem, quem é o prefeito, quem é o delegado, quem é o presidente da Câmara, quem é tudo isso, para que, se o alto comerciante aqui, se ele é casado, se tem filho, um dos filhos de estudo, eles fazem todos esses eventamentos para facilitar o golpe. Gente, esse aí é o segundo golpe, que está sendo registrado aqui na cidade de Iguatu. Esse terceiro golpe agora, que vocês vão ouvir, é um golpe que está também constantemente acontecendo, que é a clonagem do WhatsApp. Eu tenho certeza que você agora que está nos acompanhando, que utiliza o seu WhatsApp, presta atenção, por favor, mais do que nunca nesse golpe, porque é um golpe que pode ser eu, você, qualquer um aqui de nós, todos esses golpes. Mas, eu vou ser muito sincero, esse segundo golpe aí, o primeiro, difícil, mas a gente pode cair. Agora, esse terceiro aí, qualquer um de nós pode cair. E é algo que acontece constantemente, que é clonagem do WhatsApp. Se não me engano, essa semana foi delegado. Você chega para o senhor aqui, eu acho que uns dois golpes aconteceram aqui em Iguatu. Muitos, né? É cerca de dez golpes do WhatsApp por semana, né? O que é que eles fazem? Mas, assim, utilizando-se, porque assim, você pode pedir o WhatsApp, o código, o código de confirmação, né? Vamos dizer que eu pegue o seu número, Alex, eu pegue o seu número, né? Aí eu digito aí, pedindo um código de confirmação do WhatsApp, o seu número. Aí chega no seu número o WhatsApp, aí o golpista liga para você, Olha, Alex, eu sou da OLX, ou então eu sou da Associação de Imprensa. Eu mandei um código para ti aí, que eu vou mandar uma carteira nova de radialista. Ou então, olha, delegado, eu mandei um código de referência para você do teu banco aqui. O cara pensando que é, aí ele recebe o código de validação do WhatsApp, né? Sendo que o cara não percebe, porque o cara recebeu antes um telefonema dizendo que aquele código seria para a renovação do cartão de um banco, para a renovação de uma carteira de delegado, da imprensa e tal, e o cara passa aquele código. Com aquele código ali, que vem código de autenticação do WhatsApp. Mas sendo que o cara não percebe, o cara passando aquele código, ele já transfere o WhatsApp para o celular dele. E seu WhatsApp... Já faz a transferência. Já faz a transferência. Seu WhatsApp fica sem funcionar e seu WhatsApp já fica em outro aparelho móvel, ou sei lá. A partir daí, ele pega, resgata seus contatos e pede, dizendo que está com o carro no prego, que está precisando de mil reais, que foi preso numa cidade distante, que está sem dinheiro para pagar a fiança, pedindo para você, rapaz, eu dei um problema no meu carro, rapaz, eu estou aqui com um problema que bati numa pessoa e ela está precisando de dinheiro. Então, o cara liga, o estelionata liga, dizendo que está num desespero, ou preso, ou numa situação muito difícil, precisando desesperadamente de dinheiro. E manda essa mensagem para todos os amigos dele no WhatsApp. Vamos dizer que você tenha mil amigos no WhatsApp. Pelo menos uns 10 ou 12 caem, depositando mil, dois mil reais, aí então você vê o tanto do prejuízo. Então, vamos lá, delegado. Primeira coisa, você tem que fazer a configuração de duas ações de segurança do WhatsApp. Primeira coisa, tem que fazer isso. E não passar nenhum código. Hoje, o código que você receber não passa para ninguém. Não passa para ninguém, é muito simples. Simples. Todo código que você receber, você não passa para ninguém. Se o Bradesco está pedindo esse código de confirmação, você vai no Bradesco, no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste. Se a assessoria da imprensa, da associação dos delegados está pedindo, você desliga e liga de volta. Muito simples. Não passar código para ninguém. Não passar código para ninguém. Simples. Gente, ouviu aí? Pedir o código, aí, ah, preciso do código que vai estar no seu WhatsApp aqui para a gente poder fazer um cadastro, não sei o que. Sem esse código, Alex, o golpe nem começa. Nem começa. Então, pedir o código é golpe. É golpe. Não tem, não tem, não tem nem o que discutir. Delegado, a audiência aqui está espetacular e o pessoal aqui, tudo passando aqui mensagem. Olha aqui, ó, Jefferson Magalhães. Eu caí no golpe também, entrei no site de um banco para quitar a minha moto, cliquei em quitação e fui direcionado para o WhatsApp e lá aconteceu o golpe. Olha aí, ó, tá vendo? Ó, o pessoal falando isso aqui. Delegado, independente de qualquer golpe, o principal... Isso aí é o golpe do falso boleto, né? Falso boleto. É, por exemplo, eu estou com uma dívida muito grande, um carro no banco. Aí recebo uma ligação da financiadora dizendo que está com a promoção para quitar uma dívida de 10 mil por 4 mil. O carro aceita na hora. Ele sai pedindo dinheiro emprestado, tudo quanto é canto. Aí, na hora, eles passam para o WhatsApp um boleto, supostamente do banco, certo? Quando você paga ali, esse dinheiro vai parar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e você nunca mais vê esse dinheiro. Aí você diz, não, é só a polícia investigar. Mas, Alex, esses caras nunca usam o nome deles. Eles... Ó, e esse laranja? Esse não, mas dá para pegar pelo menos laranja. Quando você vai atrás do laranja, é um cara, Alex, que teve o CPF clonado, que teve as contas também clonadas. Então, se você não pegar em flagrante o estelionatário, dificilmente você vai se enxergar a ele. Em todo caso, delegado, teve uma ação como essa, desconfiou, vem e denuncia aqui. Vem na delegacia. Primeiro, tentar não cair. Percebeu que deu o golpe, vem na delegacia e faz a denúncia. Faz a denúncia, exato. Exato. Porque a gente vai monitorar as contas, vai mandar para... Agora, geralmente, essas contas, em outro estado da federação, a gente manda um precatório para lá, porque a polícia de lá investigue. Porque a lei diz o seguinte, que o crime é investigado aonde houve a obtenção de lucro. Geralmente, em outro estado da federação. Então, é algo mais complexo que a gente possa imaginar. Essa é a grande verdade. O melhor, Alex, é não cair no golpe. É que eu cair. Desconfiou, vem na delegacia antes de qualquer transferência, antes de qualquer pagamento. Vem na delegacia. Por mais constrangedor que seja, que é o caso do Nudes. Mas é melhor... Muitas pessoas chegam aqui, ei, delegado, quando é que vai chegar a minha notificação? Muitos empresários chegaram aqui. Ei, delegado, quando é que vai chegar a minha notificação? Que notificação? Não é porque me disseram que eu ia receber uma notificação de um caso aí de uma menina. Não, não estou sabendo. Quando ele começa a me contar, eu digo, rapaz, você caiu no golpe do Nudes. É o que está em voga hoje. O golpe do Nudes. Então, gente, vamos lá. As dicas que o delegado passou aqui são importantes demais. Por mais que você possa imaginar, eu até conversar aqui com o delegado, a gente toma todo o máximo de precaução. Mas qualquer um de nós, a gente pode ser vítima, exatamente, por um descuido, por um lapso em algum momento e deixar cair na situação. O nosso desespero, pode ser o meu... Alex, eu vejo... Eu já vi advogados caindo em golpe. Eu já vi comerciantes formados em administração caindo no golpe. Já vi policiais caindo no golpe. Pessoas que têm um conhecimento total da situação. Porque eles mexem, os telonatários mexem com nossos brilhos, mexem com o nosso nervosismo. Inclui geralmente família, trabalho, processos, dívidas. Ele pega no desespero da pessoa, da vida. Naquele momento que ele percebe que está ali desatento de loucura. Já de loucura foi essa que eu fiz. Exatamente. Eu acho que tudo pode acontecer. Então, gente, primeiramente, delegado, as pessoas aqui estão agradecendo aqui pela entrevista. Nós agradecemos também. São dicas importantíssimas. porque são informações que eu tenho certeza que você que está em casa nos acompanhando vão passar para os amigos, para os vizinhos, para os seus familiares, explicando que esses golpes estão acontecendo aqui na cidade de Iguatu. E o delegado aqui, doutor Marcos Sandro, ele parou aqui essa manhã para fazer esse alerta para você e para toda a sociedade. Não só de Iguatu, mas para todos da região centro-sul do Ceará. Eu vou pedir, depois que você disponibilizar nas suas redes sociais, que o povo compartilhe esse vídeo, porque é muito, Alessio. O volume de trabalho, o volume de golpes, de denúncias, de boletim de ocorrência, como eu disse, é de 20 a 30 por semana. E a gente, ao dar essa entrevista, é alertar a população para que não caia nesses golpes, no golpe do empréstimo. Ninguém está emprestando dinheiro nessa pandemia. Aí, às vezes, a pessoa, no afã de pagar a conta, vai lá no Google, aí coloca empréstimos online. Aí já cai no golpista. Esse golpe online, que também está acontecendo muito, é o seguinte, você desesperado, você bota empréstimos online. Chega uma lista lá, você clica, geralmente, de sites bem visitados, que geralmente são sites golpistas. Certo? Então, o que é que eles fazem? Eles pedem a sua identidade, o seu CPF, e depois diz que podem emprestar 20 mil. Quando eles dão o segundo ou terceiro, o torneio diz que sua margem está baixa, que os 20 mil, 30 mil, 40 mil, já está quase liberado, mas precisa pagar imposto, não sei de quem, precisa depositar 2 mil, 3 mil para a liberação. Infelizmente, a margem está baixa, precisa depositar mais sim. Tem gente que chega a depositar 16 mil reais, Alex. Sem ter nada, sai pegando emprestado em várias áreas de outras pessoas. Então, pessoal, quer dêem emprestado, procura instituições financeiras fixas, sólidas, bancos, para que não caia nesses golpes, para que não caja o buraco maior ainda do que já está. Pessoal, o delegado, as pessoas estão aqui agradecendo demais aqui para as suas explicações. Chegou aqui uma mensagem, que é o seguinte, minha irmã acabou de receber uma mensagem de um número estranho, cobrando dinheiro do aluguel, dizendo que trocou o número do telefone. Ligou na delegacia para passar o número do golpista, mas informaram que só pega o número se a pessoa cair no golpe. Ou seja, só age quando cidadãos tomam prejuízo. Eu acho que essa questão aí do golpe, que ela está dizendo que fez fazer a denúncia, não, só pode receber aqui... Houve uma modificação na lei, houve uma modificação na lei, que nos crimes de estelionato, precisa da representação da vítima contra o golpista. E isso é recente, isso é recente. A polícia, se a pessoa caiu no golpe, e ela não vinha na delegacia dizer que caiu no golpe e representar, querer que a polícia não pode agir. Ela tem que vir aqui e representar. Ela tem que vir e agir. Ela tem que vir e agir. Tem que vir e pedir que a polícia aja. Por isso que a importância do boletim de aluguel, por exemplo, se eu fizer um boletim de aluguel, eu caí num golpe de 20 mil, mas não quero que investigue, não. A polícia não pode investigar, Alex. Como é interessante, a lei brasileira, e essa lei é nova, essa lei é nova, acho que de uns seis a oito meses. É uma lei nova, que houve uma modificação do Código Penal. Que o crime de estelionatário passou de ser ação pública condicionada à representação da vítula. Em resumo. Gente, vem pra delegacia. Tem que vir pra cá pessoalmente, conversar aqui com a equipe. Alex, como eu te disse, ele citou o número de telefone. Olha, pessoal, geralmente, quando a gente vai atrás disso, hoje, infelizmente, só com o número do CPF, você cadastra um chip, no meu nome, no nome do Alex, no nome de qualquer pessoa. Infelizmente, é pessoal. Olha, se você pegar um chip virgem, com o meu CPF, você vai conseguir cadastrar, em meu nome, esse CPF. Isso é um absurdo. Antigamente, você precisava de cópia de CPF, RG, comprovante de residência. E se forçar a conta, você tinha que comprovar onde trabalhava. Hoje, pessoal, infelizmente, só com o CPF, você resiste a vários chips. Então, pessoal, geralmente, quando a gente vai investigar esse número, vai dar no número de uma outra vítima. É lamentável. Infelizmente, é as leis do Brasil, Alex. Delegado, muito obrigado, mais uma vez, pela atenção, está certo? E pode contar conosco e pedir para que as pessoas... Gente, o pessoal aqui está perguntando, Alex, fala aí mais uma vez sobre a questão do Nudes. Gente, vamos fazer o seguinte, o vídeo, ele vai estar disponível aí no iguatu.net e, como disse o delegado, compartilhem, marquem as pessoas, passem para os amigos, o máximo, essa entrevista, porque, de alguma forma, algo me diz que poderá ajudar alguém a não cair nesses golpes que estão acontecendo aqui em Iguatu e na região centro-sul. Delegado, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e um bom dia, mais uma vez. Bom dia, Alex. Agradecer a sua vinda aqui. A imprensa e você sempre sendo o elo de comunicação entre a delegacia e a população, né? E só quem tem a ganhar é importante, né? Porque, assim, as pessoas, não, eu não gosto de polícia, mas, quando precisa, é a polícia que resolve, né? Resolve. Então, pessoal, a polícia aqui não está para ser inimiga de ninguém, a polícia está para ser parceira, parceira, e você vê como a polícia é importante nesses casos. Então, como disse o Alex, essa entrevista tem que ser compartilhada, porque o número de boletins de ocorrência, Alex, de estelionato aqui no Iguatú, está, sim, inaceitável. Então, por isso que eu convoquei você com sua audiência, para que possamos trazer essas informações à população do Iguatú e da região, para que não caia nesses golpes. se Deus quiser, vamos ajudar muitas vidas. Essa aqui é a verdade. Obrigado, delegado. Mais uma vez. Um bom dia para o senhor. Palavras, então, aí do delegado, doutor Marcos Sandro, falando sobre os golpes da internet. Compartilhe esse vídeo para você que acompanhou pelo Iguatú.net. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Valeu, Rubão, para você que está na TV Centro Sul. Esperamos que tenhamos ajudado a você nesse momento que a gente está tendo tantos golpes aqui na cidade. Com imagem de Valdeir Rodrigues, reportagem de Alex Santana. Aqui é o Iguatú.net, aqui é a TV Centro Sul. Aqui, meu amigo, você tem a informação para formar a sua opinião. Forte abraço.